Desde os tempos de menino Ele aprendeu nos becos Que tinha um jeito mais fácil Embora arriscado de ganhar a vida Logo se enturmou nos bandos Viciou-se em aventuras Transformado em guerrilheiro Armado e desordeiro Aprontou mil loucuras Cheio de pó e cerveja Passava em frente à igreja E ninguém compreendia Quando ele dizia que Deus me proteja Venha, marido Cristo te espera Ninguém na igreja vai te condenar Jesus te ama Seu nome clama Decide hoje tua vida A Cristo entregar Dava um sorriso contido Um aceno agradecido Mas na igreja não entrava Lá de fora olhava e seguia seu rumo Durante a semana inteira De sexta a sexta-feira Se achava um bom vivão Numa alegria vão Vivendo a pó e fim Como quem nada deseja Passa sempre em frente à igreja Quer entrar mas não consegue Seu caminho segue sem a paz que almeja Venha, marido Cristo te espera Ninguém na igreja vai te condenar Jesus te ama Seu nome clama Decide hoje tua vida A Cristo entregar Mas naquela madrugada Caiu minha mãe emboscada Era apenas um menino Mas como assassino ele foi torturado De repente ouviu um tiro E no último suspiro Se lembrou daquela igreja E de quantas vezes já foi convidado Lá no chão da avenida Vendo sangrar sua vida Pelo nome ele clamou No sorriso marcou A triste despedida Vai, marido Cristo te espera Ninguém lá em cima Vai te condenar Jesus te ama Ele te chama Tiveste a chance da vida A Cristo entregar